Olá, dinhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber de quem é a voz de Angelique Boyer em 3xANA. Vem comigo! No vídeo de hoje teremos o quadro de Quem é a Voz. Esse quadro fez muito sucesso aqui e vocês me pedem ele bastante. Desde já peço a você que deixe nos comentários quais os dubladores vocês querem conhecer, tá bom? Hoje vamos conhecer a dubladora de Angelique Boyer nas novelas da tarde do SBT. Vamos lá? Fernanda de Souza Lima Crispim, nascida no Rio de Janeiro em 1 de março de 1976, é uma atriz e dubladora brasileira. É irmã do também dublador Peterson Adriano. Em breve falaremos dele aqui pra vocês. Ela é conhecida por dublar personagens como a Claire de Eu, a Patrô e as Crianças, a Princesa Fiona nos filmes da franquia Shrek, Ruby na série Supernatural, Tônia na série Todo Mundo Odeia o Cris e muitos outros. Em especial, ela também é dubladora oficial de Angelique Boyer em todas as suas novelas exibidas pelo SBT. Fernanda Crispim ingressou na dublagem no estúdio Herbert Richer, quando tinha 11 anos, acompanhada do irmão, participando nas novelas Carrossel e X-Pita. A voz de Fernanda também pode ser vista em Cuidado com o Anjo na personagem Stefania Velarde. Veja um pouco da voz da dubladora. Finalmente, as três juntinhas. Agora ela vai falar, ó, Ana Letícia. O que que foi? Por que ficaram caladas? Ah, ok. E ela fala, o que passa? Aí a gente pode falar, o que que foi? A gente fala, o que passa? O que acontece? O que que foi? Por que vocês ficaram caladas? Interrompo algo? Pode ser, estou interrompendo algo? Porque estou interrompendo é mais natural do que estou interrompendo algo. Às vezes as dublagens, elas ficam muito, como é que chama? Muito formais. E elas não precisam ser tão formais. Elas podem ser mais natural, porque as pessoas falam de forma natural. Às vezes, quando é um filme de época, a gente deixa a dublagem mais, sabe, tipo, formal. Mas, quando é novela, filme, coisas atuais, a gente bota umas coisas mais legais, porque fica mais natural. E aí, o que que vocês acharam? Gostaram? Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você receber o conteúdo em primeira mão. Eu te convido a assistir mais vídeos aqui do canal. Muito obrigada por chegar até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.